Kula Diamond Desculpe deixar todos os fãs de Kula esperando. A princesa do gelo voltou para Koff 15. Desta vez, ela está longe de Ká e da turma, e acaba se juntando a Angel. Espero que gostem da história da equipe deles quando ela for lançada mais tarde. Em Koff 15, Kula tem um novo movimento chamado Falling Soulman, onde você adivinha, um boneco de neve cai de cima. Este movimento é bastante nostálgico para alguns fãs, já que ela costumava tê-lo em um título anterior. Além de cair do boneco de neve, o sopro de diamante de Kula agora está mais forte, e ao mudar a animação de seu salto de ataque, ela agora pode cruzar seus oponentes. Todas essas novas edições significam que quem quer que ela lute estará em perigo. Tomohiro Nakata.